O Teu Pezinho Não vá dizer que você já me esqueceu E depois não vá dizer que você já me esqueceu Ai, bota aqui, ai, bota ali o Teu Pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o Teu Pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o meu E no chegar desse Teu Corpo Um abraço quero eu E no chegar desse Teu Corpo Um abraço quero eu Ai, bota aqui, ai, bota ali o Teu Pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o meu Ai, bota aqui, ai, bota ali o Teu Pezinho O Teu Pezinho bem juntinho com o meu Agora aqui estamos juntinhos Sacar um abraço e uns beijinhos Agora aqui estamos juntinhos Sacar um abraço e uns beijinhos O Teu Pezinho bem juntinho com o meu E no chegar desse Teu Pezinho bem juntinho com o meu Tchau, tchau.